Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Padinha e trago um novo episódio de Roblox aqui no canal. E sim galera, estou de volta em Bubble Gun Simulator para dizer para vocês as novidades que tem no mapa. Semana passada teve um evento onde tinha um ovo que era comprado por gemas e ele dava alguns packs. Eu infelizmente perdi o vídeo que eu gravei desse evento, mas eu vou mostrar os packs para vocês. Hoje eu estou trazendo a nova atualização do bioma da beach, da praia. E eu espero de coração que vocês gostem, por isso galera, eu quero pedir muito o apoio de vocês deixando um like. Se inscrevam no canal caso não seja inscrito e ativem as notificações, beleza? Agora sim, chega de enrolação e vamos começar. Temos muitas novidades aqui no mapa do Bubble Gun Simulator. Sim, o mapa atualizou ontem, mas como eu disse para vocês, teve um evento onde tinha um ovo aqui. Um ovo limitado. Eu gravei o vídeo, mas deu algum problema na hora da gravação. Eu não quero falar sobre isso porque eu fiquei muito triste o vídeo, eu tinha ficado sensacional porque eu tinha pegado o pet Leidary em vídeo. Mas vamos esquecer essa parte e vou mostrar para vocês os pets que vieram lá. Primeiro de tudo, eu consegui aqui uma Queen Overlord, que é essa daqui galera. Meu Deus, esse pet é sensacional, esse pet é sensacional, muito bonito, muito beautiful. Nesse ovo também tinha aqui galera, 300, deixa eu pesquisar. Tínhamos essa serpente aqui, 300 M serpente, eu vou equipar uma. Eu fiz um shine para dar para vocês. Também conseguimos esse 300 Elemental. Galera, faltava 3 para eu fazer um shine e eu não consegui, eu estou muito chateada, sério. Mas esses são os pets que estavam no ovo limitado. Eu fiz esse shine e eu vou dar para algumas pessoas. Inclusive eu já dei alguns pets para alguns inscritos. Caso vocês também queiram pets, esperem que eu vou divulgar uma para vocês, eu vou liberar a opção de vocês me seguirem e aí eu dou alguns pets. Já já vai acabar os pets, infelizmente, eu não vou ter muitos pets para dar. Mas por enquanto eu tenho bastante pet para oferecer para vocês. Pets shiny, muito bom, que eu usei também por um bom tempo. E é isso daí galera. Bom, outra coisa também que foi adicionado ontem na nova atualização. Eu não sei se foi ontem, mas eu nunca anotei galera. Bom, a lista dos pets, a index, a lista dos seus pets. Bom, aqui no caso seria os mascotes normais que vocês já conhecem. São todos os pets normais, eu estou quase completando. Minha gente, eu nem reparei isso. Meu Deus do céu, volta só os lendários. É isso mesmo galera, eu até engasguei. Falta alguns lendários para completar. Uau, falta um único desse ovo aqui que eu não sei que ovo é esse. Que ovo é esse? Deve ser lá da... Sei lá, nem sei que ovo é. Ah, esse aqui é da Beach. Depois eu vou pregar esse único, é muito fácil. Temos aqui os brilhosos. Olha só, meu gente. Podia também estar cheio dos brilhosos. Agora, eles colocaram a opção de vocês verem os pets limitados. Que são aqueles pets que desaparecem, né? Como vocês podem ver, os três últimos eu consegui pegar todos os pets da lista. Esse daqui do Overlord. Ah, que raiva desse pet. Eu abri quase sem cá desse ovo. E não veio o Overlord, mas eu tenho ele. É o Diamante Overlord. Esse daqui eu não cheguei a abrir muito, porque na época também nem me interessava muito. E os outros também não. Aqui agora mostra os pets limitados Shine, como vocês podem ver. Os pets secretos, que eu nunca peguei um na vida, mas eu acredito que um dia vou pegar. E olha só, ele mostra aqui os ovos que tem os pets secretos. Inclusive, tem um pet secreto agora, que eu vou mostrar pra vocês onde vocês podem adquirir. E aqui tem a opção dos pets, galera. Que pra mim falta quase todos. Brincadeira. Faltam alguns lendários, alguns épicos. Eu nunca fui muito interessada em pets, mas agora eu vou me interessar, né? Mas beleza, galera. Bora pra Beat. Porque a Beat tem muita coisa pra mostrar pra vocês, que eu não cheguei a mostrar. E também tem códigos pra vocês ativarem. E eu vou deixar o link do site, onde vocês vão ver todos os códigos pra vocês utilizarem aí no Bubblegum. Beleza, galera. Chegamos aqui na Beat. O que que tem de novo? Dois ovos. Duas caixas de hatch. De chapéu. Olha só. Temos esse daqui, que ele é bem mais fácil. 0,11% com luck. Eu ainda não sei qual é sem luck, né? Que é o passe de luck. Temos aqui também esse, que esse daqui, galera. Esse aqui é muito bom. E é aqui que vocês vão conseguir o chapéu secreto. Eu acho que a cada um é um secreto pra 500k de ovos abertos. Então é muita coisa. Mas, sei lá. Eu não sei exatamente se isso é verdade. Me disseram, mas eu não sei se exatamente é verdade, né? E o que mais que foi adicionado na atualização de ontem? Foi adicionado esse ovo aqui que eu tô tentando pegar. Olha só. É muito difícil. Mas eu vou conseguir esse pet que eu vi lá no mapa teste, galera. Ele é muito legal. Ele é gigante. Ele é do tamanho do Rainbow Shock. Não, na verdade é do Rainbow Shock. Do Avil, sei lá o que. Daqueles pets de Spryze, sabe? Ele é gigante, galera. E também uma outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Na verdade, eu até falei no vídeo passado, mas tudo bom. Eu não comprei. Que é a nova loja aqui em Beach, galera. Tem uma loja em Beach. E aqui você pode comprar gomas. A gente vai comprar essa de Ombi, porque eu tô podendo. Brincadeira. Eu juntei muito dinheiro quando eu tava formando o Bubble. E temos essas também, olha só. Pineapple, Apple Pen. E temos Orange Ice Cream, que é o que eu vou comprar. Caraca, esse negócio é caro pra caramba. Meu Deus, a minha bank foi pra 45 milhões. Ai, galera. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui nos surprises. Eu estou quase conseguindo liberar aqui o vírus. Shine. E esse pet é forte, meu. 400... É... É buguei. 400 mil. Pra você conseguir desbloquear ele. Ele é muito bom. E eu também estou conseguindo desbloquear. Estou quase, na verdade. Falta bastante ainda. Desbloquear aqui o... Esse pet aqui. Vocês me disseram que não é o Magento. Na verdade, ele é o Doom. É o Doom que fala? É o Dominos lá do... Da... Da... De Candyland. Pronto. Eu tô quase desbloqueando ele. Deixa eu ver o que o Gui tá falando. Já tenho tudo, já. Ah, não teendi. Foi nada. Foi tudo bem. Depois eu converso com ele. E essas são as atualizações desta área, galera. Meus gente, é muita coisa. Eu provavelmente esqueci de algo, mas... Eu não sei, galera. Vamos tentar pegar aquele pet único aqui. Só pra completar os ovos daqui, galera. Vamos lá. Vem, Orico. Que vem na 21ª. É? Não veio. Calma que vem, galera. Vamos tentar pegar esse pet único. Só pra completar mesmo. Que, né? Tanto faz. Oh, agora que eu quero não vem. Ah, já veio. Turupam. Pronto. Já completei o ovo, ó. Era o único que faltava. Exatamente. Era o único que faltava, minha gente. Beleza. Aqui, se eu não me engano. Já peguei todos. Aqui também. Não! Por que que eu peguei? Ai, ai. Aqui também eu já peguei todos. Falta só desse. Pegar o... O... Fênix Balon. Balon Fênix. E aqui falta pegar aquele peixe. Que tem um negócio na cabeça. Ele é gigante, cara. Mas eu não tive muito interesse nele, não. Bom, vamos abrir um pouquinho o chapéu de hatch. Eu não gosto muito de abrir o chapéu de hatch, galera. Porque eu não tenho um negócio pra deletar, velho. E aí eu fico sem espaço. Mas tudo bem. Aquele ali eu não vou abrir mesmo. Porque eu sei que eu não vou conseguir pegar um lendário em vídeo. Porque olha só a porcentagem desse mês. Mas é isso do céu. Esse aí vai ser hard pra caramba. Mas tudo bem. Ah, duas horas, velho. Duas horas. Duas horas. Olha a minha toca. Eu nunca reparei que isso aqui tinha um X aqui. Primeira vez. Ih, gostaram dos meus óculos? Tá bem estiloso. Tá bem estiloso. Bom. Eu acho que eu vou abrir aqui uns hatches com vocês. Eu vou ter que deletar a Épico, velho. Pra mim. Mas bora. Bora, let's go. Vamos ver se a gente consegue pegar esse daqui, ó. De 0.02%. Sei lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Antes de finalizar, vou ali pegar os baús... Cadê? As gemas... Os baús lá de gemas, porque eu gosto... Na verdade, eu quero ficar rica de gemas, porque elas sempre são úteis quando chegam aqueles ovos limitados. Eu tenho bastante dinheiro pra gastar infinitamente, né, galera? E olha só esses pets, tudo nível 25, galera. Sério, upei os pets porque sim, eu queria ver quanto que eles davam o nível máximo. Alguns eu até tentei encantar, mas tipo, esses Lucky Overlord aqui, essa Queen Overlord, o Inferno do Alcorn, o Classic Thrill... Eles são caros pra caramba, pra... Sério, galera, eles são muito caros pra... Pra... Como é que se fala? Encantar. É doido, é muito caro, meu. Eu não vou encantar isso nunca na minha vida, porque é caro pra caramba. E não usa gemas em cloud, não, né, gente. Uns usa blocos, e outros usam, é... Como é que eu posso dizer? E outros usam... Shell, isso, Shell. Deixa eu ver se tem algum pet que eu queira upar aqui. Se eu subir, acho que eu vou upar. O único que tem pra upar aqui é o Shine, que é uma luta pra upar. Mas beleza, vamos equipar ele aqui. Vou pegar um XPzinho extra pra ele. Pet Shine pra upar aqui, galera, é uma vida. Quem quiser upar pra mim, eu tô aceitando. Só não vale tomar meu pet. Entendeu? Porque eu, tipo, empresto pra ser o pai e a pessoa sobe jamais, volta na vida. Eu não faria isso, não, galera. Já fui muito enganada nesse jogo, não quero ser mais, ok? Bom, é... Vamos ver se a gente consegue... Galera, é agora. Vocês ouviram, vou pegar um Rainbow Shock. Vocês duvidam? É nunca que eu pego... É nunca! Ai, ai. Mas, pessoal, pro vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Esse, então, foi mais um vídeo de Bubble Gun Simulator. Uma atualização muito bacana. E, novamente, eu vou pedir o apoio de vocês. Deixem o like se vocês curtiram o vídeo. Se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E ativem as notificações. Me sigam no Twitter, curte a página no Facebook. Todos os links estão aí na descrição. Espero de coração que vocês tenham gostado. Mas, infelizmente, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí